Música Se liga não existe uma partida do cavalo Vamos passo a passo, tá bem? Esse é o fãzão, vai lá! Um, dois, três, vou pôr no remeleixo É o que você sabe, hein? Um, dois, três, é fácil de aprender É só se resolver Se liga o fãzão, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Se você dança, seu esqueleto, ele balança Se liga em frente, vai para o lado Se liga no mestiço na partida do cavalo Se liga em frente, vai lá, vai lá Se liga no mestiço na partida do cavalo Vamos passo a passo, tá bem? E essa gente no frio de Marvilares É o que você tem, é o que você dança Um, dois, três, é fácil de aprender Ele é querido que tem as vidas, né? Se liga no mestiço, vai lá, vai lá, vai lá É, gente, palhaço Galera, palhaço Se liga no mestiço, vai lá, vai lá, vai lá Se liga no mestiço na partida do cavalo Se liga no mestiço, vai lá, vai lá, vai lá Se liga no mestiço na partida do cavalo Se liga no mestiço na partida do cavalo Agora eu vou do cinto, meu senhor Eu vou vim fazer um Mestiço na partida do cavalo É, gente, palhaço No rock da Jamaica demolada Eu vou mostrar pro mundo inteiro, mundo inteiro Joga de rapar so misHHHH Trinta das 93 em Fazendo a sua foça E responde no pão Mesmo mais conosco Uma massa pra mim Cadê vamos na março pra mim Um, dois, três Quando eu quero ser você Pode vir, um, dois, três Tchau.